Mas você sabe que eu tava ansioso pra você chegar, pra falar, porque você não vai lembrar. Mas a primeira entrevista que eu dei na minha vida, na televisão, foi com você no Sem Censura, e graças a sua entrevista que eu fiz, fui parar no Jô Soares, porque foi uma entrevista eu falando do meu padrasto general, e a entrevista que eu dei no Jô Soares saiu na Veja como a melhor entrevista do Jô naquela época, e até hoje essa entrevista me rende, falando, mas graças a você, porque o Jô falou, eu te vi no Sem Censura e nós chamamos você. Ele não tinha essa mania? Ele tinha, ele assistiu também uma do Hamilton Orlando e declarou que tinha visto o Sem Censura, e eu fiquei muito orgulhosa, porque a gente fica feliz, né, de saber que tá sendo visto, ainda mais pelo Jô, né. Mas você fez história ali no Sem Censura, vamos combinar, que todo mundo assistia, porque é um canal que ninguém muito sintonizava, né, que era TVE e Canal Branco. Mas o Sem Censura, todo mundo, eu lembro que a minha mãe mudava todos os dias para o Sem Censura, para assistir, no horário. Então eu falei, uma coisa que já estava com a gente todos os dias ali, já era um costume. Era TV educativa, né, era TV educativa? Era TV educativa, depois TVE, depois virou TV Brasil. Eu fiz a TV educativa, você vê que... Mas quantos anos você ficou ali? Eu fiquei 20 anos e 8 meses. Nossa, foi uma vida, né? Quase 21 anos, que loucura, né? Caramba. E qual foi a entrevista mais difícil que você passou ali? Aí passei muito perrengue ali, cara. Eu sei disso, o que eu estou falando desse, era muito perrengue. Era só gente da alta, da baixa, da... Gente de todo tipo, gente de uma artista plástica que uma vez foi, ela foi a última a ser entrevistada. Eu fui conversando, mas eu falava antes para todo mundo, vou conversar individualmente com cada um sobre o seu assunto, mas vocês podem falar no assunto do outro, não é obrigado nem proibido. Eu fazia um discurso, eu fiz o discurso naquela mesa, e o ali, tudo certo. E a mulher não falou uma palavra, de óculos escuros estava, de óculos escuros ficou. Quando chegou na vez dela, eu falei, então, você está fazendo uma exposição? Ela falou, não vou falar nada. Falei, como assim? Não vou falar nada, porque o meu assunto não tem a menor relevância diante desses assuntos todos que você tratou aqui. Eu falei, não, mas já que você veio, perdeu a tarde, é ou não é? O programa era na cidade. Pelo amor de Deus, na Gomes Freire. Até você chegar na Gomes Freire, engarrava na lagoa, engarrava no rebolso, engarrava no elevado, e chega. Não vai falar nada, mas a mulher não falou. Eu falei, não, mas eu olho sobre tela, e tal, na galeria tal, mas eu não vou dizer, porque a minha exposição diante desses assuntos não tem importância nenhuma. Eu queria matar a mulher. Que louca, cara. Matei louca. A carreira dela acabou ali mesmo. Deve ter acabado ali mesmo. Começou e acabou ali. Porra. Agora, como você recebia as pessoas... Tinha muita coisa engraçada naquele programa, gente. Muito louco. É, eu imagino. Incêndio. Que boca. Queimou, de repente, teve um incêndio. Eu fiquei olhando para cima e estava pegando um pouco. Incêndio, na gravação? Dentro, na gravação, não era ao vivo. É como se agora incendiasse uma coisa aqui, entendeu? É, ao vivo. E você continua com a cara de paisagem, né, falando. Pegando fogo. Pegando fogo, você perde o intervalo. Que loucura, velho. E reza para dar certo. Teve uma vez que pegou fogo sério lá, né, na TVN. Deve. Dessa vez, pelo menos, eu não estava. Não estava, né? Aquele lá que pegou uma vez foi seríssimo. Mas você sempre recebeu todo mundo com o maior carinho, com o maior respeito. Isso que eu acho incrível. Você sempre foi muito simpática e receptiva com todos. E era ao vivo, né, cara? Eu fui, eu era garoto também. Eu era moleque. Não tinha nada na vida. Eu devia estar divulgando alguma peça. Já estava divulgando uma peça. E vocês sempre recebem. Devia estar divulgando aquela do Wolf e Mike que vocês fizeram lá. Não, não. Eu nem sei qual é, cara. Faz muito tempo. Nossa. Eu sei que é a minha primeira entrevista. Nunca mais esqueci, bicho. As histórias do general também eram maravilhosas. O general e o banheiro. Era muito bom. Pô, meu padrasto, pô. Eu me lembro perfeitamente dessas histórias. Porque eram muito divertidas. E foi a primeira entrevista que eu dei. Aí as pessoas falaram assim, pô, eu não sabia que você, cara. Eu vi você no Cens e Censura. Eu não sabia que você sabia contar histórias e tal. Porque eu sempre fui contador de histórias. Mas a primeira oportunidade foi ali no Censura. Olha que honra a mim. Pede com ele, pede. Mas vede com ele mesmo.